Vamos de Moriçoca, vai Jubeba Tira o pé do chão E a Moriçoca É uma coisa bonita, rapaz E a Moriçoca Rica, 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 rica E a Moriçoca Soca, soca Moriçoca Rica, rica, rica Tira o pé do chão Tira o pé E a Moriçoca Soca, soca, soca Soca, soca E a Moriçoca Rica, 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 rica E a Moriçoca Soca, soca, soca Soca, soca E a Moriçoca Rica, 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 rica Puxa, soca, tira o pé Passei ó, até aqui Adortou o rei na casa de mim E nós tá apaixonado, é não? Lá em São Paulo, lá em São Paulo Aqui, isso, tá me chamando de safadão aqui Porque é dormir de noite ali ó Me chamando de safadão, né? Vai Zunito no Zubi, amor e soca Porque é dormir de noite Não consegui, olha a mãozinha pra frente Bota as mãos assim e soca, gostoso, ei Soca, vai E amor e soca, 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 soca Soca, soca, soca E amor e soca, 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 soca E sobe, pica, 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 pica Puxa e sobe, tudo bem, pá? Essa é da boa, viu? Deixa pra gente, meu belo Conseguindo dormir, mas eu tô na merda Amor e soca, vem e vem picar na minha bela Você vem, basta show, padrão de entretenimentos Alô Romério, tira o pé, vai! E amor e soca, 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 soca E amor e soca, pica, 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 pica E amor e soca, 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 soca E amor e soca, pica, pica, pica Puxa e sole, se não leva, se não leva E amor e soca, pica, 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 pica Obrigado.